Música Gráfica sem rival oferece o santo do dia com padre Eupídio Música Hoje vamos celebrar Santa Bernadette, no meio do século passado, quando o racionalismo movia a guerra à região cristã E o positivismo, envaidecido pelos primeiros valores, descobriram grandes meios para a espiritualidade O grande Papa Pio IX proclamava solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria Quatro anos depois, em 1958, aparecia Nossa Senhora no Monte de Pirineus Para confirmar essa definição dogmática, proclamando sem desinúmeros prodígios Eu sou Imaculada Conceição Era uma tarde úmida e fria Estava atravessando o Ribeirão de Gave, junto com algumas companheiras, em procura de gravetos para o lar Quando Bernadette viu uma luz procedente de uma gruta natural na encosta da montanha Nossa Senhora estava ali, vestida de branco, faixa azul, terço na mão, convidando a rezar Era o dia 11 de fevereiro de 1958 As aparições repetiram nos dias seguintes, chegando ao número de 18 aparições Bernadette ficava extasiada, rezando e conversando com Nossa Senhora A mensagem que a Virgem queria transmitir ao mundo era a conversão A necessidade da oração, o terço E o seu próprio nome Eu sou Imaculada Conceição Para isso pediu que aquele lugar fosse transformado em santuário Gráfica Sem Rival Rua Barão de Santa Tecla 555